E fala aí galera, hoje que tá falando aqui é JPQMP e hoje pessoal nós estamos aqui para trazer mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje é indo visitar o outro pessoal no ônibus, então como vocês já sabem, vou deixar aqui a capa Eu já fui visitar o outro de pé, agora nós vai de ônibus pessoal Então tomara que vocês gostem, por favor, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho E compartilhe esse vídeo para seu amigo ou sua amiga pessoal, que gosta desse tipo de vídeo E vamos lá pessoal, porque ficou muito legal E aí 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 They said, be me Look beneath the bed before you go to sleep Keep up, I shine You'll surely get burned if you reach out and touch My mind is a battle, I'm trying to hide it Getting these voices inside to stay quiet Under the place where all this begins To start again You won't see the light until the dawn breaks Till it's all said and done, you won't know what it takes Better make a wrong turn and turn around Better focus to keep yourself before the ground Until you get lost, you'll never be found And you can't start again until you break down You won't see the light until the dawn breaks Break down You won't see the light until the dawn breaks You won't see the light until the dawn breaks Now, till it's all said and done, you won't know what it takes You won't see the light until the dawn breaks Now, till it's all said and done, you won't know what it takes And you can't start again until you break down And you can't start again until you break down Hold on, hold on You won't see the light, you won't see the light You won't see the light, you won't see the light Oh, 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 oh Tchau. 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 Até o próximo vídeo. É muito obrigado por assistir até aqui.